Essa é a senha para quem quiser baixar a palestra. E eu só reforço que os vídeos dessas palestras também estão sendo gravados. E vocês vão poder olhar no YouTube, lá no nosso canal. Isso também é importante, gente. Criem suas identidades na internet. Esse é o nosso canal no YouTube. Todos esses vídeos que vocês estão... Todas essas palestras que vocês estão vendo aqui, vocês vão encontrar lá no nosso canal. www.youtube.com.br, barra DNA Automação. Todos os vídeos que a gente postou estão lá, tudo no mesmo lugar. Mas para vocês verem essa palestra, vocês vão entrar lá no site do fórum. É melhor vocês entrarem no site do fórum que vocês encontram o link direto para a palestra que vocês querem.